Olá meus amigos, eu sou Sueli Saad do Rio de Janeiro, gosto muito de cantar e estou participando do Quarentena Live. A música que eu cantarei é Olha, de Roberto Carlos. Oi, quem quer? Estou doida para escutar, toca! Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei para mim A cabeça cheia de problemas, não importa Eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Traz do passado as lembranças Coisas que eu quis ter e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja, meu amado, meu amor Vem seguir comigo no caminho E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor E viver tão distante E viver tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão distante Eu que sempre fui tão inconstante Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja, meu amado, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor